Olá, aqui é a Cleide, da equipe da Biblioteca Sapopemba, e hoje vamos realizar uma atividade literária, Casimiro de Abreu. Casimiro José Marques de Abreu, poeta brasileiro, nasceu em 1839 em Barra de São João, Rio de Janeiro, e morreu em 18 de outubro de 1860, em Novo Friburgo. Poeta nostálgico, sua solidão deu estímulo à sua vida poética. Seus primeiros versos foram inspirados e baseados na saudade. Diz Casimiro de Abreu, estando em minha casa, a hora da refeição, pareciam-me escutar risadas infantis da minha mana pequena. As lágrimas brotavam e fiz os primeiros versos de minha vida, que teve o título Ave Maria. Casimiro foi convidado para patrono da cadeira número 6 da Academia Brasileira de Letras. Sua obra mais famosa é o livro Primaveras. Mas hoje, vamos ler o poema Meus 8 Anos, que faz parte do livro 1 da coletânea As Primaveras, publicada por Casimiro de Abreu em 1859. Gira em torno da saudade da infância e da terra natal, a maior parte delas escrita durante seu estado em Lisboa. Nesse poema, a infância idealizada contém o espaço mítico, sendo conhecido pelas riquezas de detalhes visuais e movimento. Foi por essa característica que o poema mereceu, em 1956, um dos mais belos curtas-metragens do pioneiro Humberto Mauro. 18 Anos, de Casimiro de Abreu, Ilustrações, Fê. Ó que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma e inocência como perfume a flor. O mar é, lago sereno, o céu, o manto azulado, o mundo, um sonho dourado, a vida, um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, daquele ingênuo folgar. O céu, bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando areia e a lua beijando o mar. Oh, dias de minha infância, oh, meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha amanhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, de camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, a roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras, das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, atormecia sorrindo e despertava a cantar. Oh, que saudades que tenho, da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Que amor, que sonhos, que sonhos, que sonhos, que sonhos, que sonhos. Que amor, que sonhos, que sonhos, que sonhos, que sonhos. Que amor, que sonhos, que sonhos, que sonhos, que sonhos. Da aurora da minha vida, da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, 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 naquelas tardes fagueiras, A sobrada é banadeira, debaixo dos anjos. A sobrada é banadeira, debaixo dos anjos. A vida é banadeira, debaixo dos anjos. A sobrada 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 é banadeira, debaixo dos anjos. Correndo pelas campinas, a roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras, das borboletas azuis. A sobrada é banadeira, debaixo dos anjos. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL